Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à segunda sessão extraordinária do ano de 2022. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Com todos os vereadores presentes, convido o nobre vereador Caio Maitori para a leitura de um trecho da Bíblia. Romanos 14, 19. Por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz a paz e a edificação mútua. Passamos a pauta da ordem do dia. Redação final do projeto de lei número 1 de 2022, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei e as emendas já foram lidos e votados em dois turnos. Consulto os nobres pares se dispenso a leitura do mesmo. Sim, 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 sim. Uma vez aceito, coloco em segunda discussão. Desculpa, coloco em discussão a redação final. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Não havendo quem queira discutir. redação final aprovada por unanimidade não havendo mais nada declaro encerrada a presente sessão agradecendo a todos